O Nascimento de Jesus Há muitos anos atrás, em uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, havia uma jovem que se chamava Maria. Jovem obediente a Deus e que tinha um coração bom e limpinho. E Deus, lá do céu, se agradou de Maria e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus, aquele que seria o Salvador do mundo. Um dia, um lindo anjo enviado por Deus trouxe uma mensagem para Maria. E o anjo disse assim, Que a paz esteja com você. Você é abençoada. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará a luz a um filho e porá o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus. E o seu reino nunca se acabará. Mas José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com aquela situação. Afinal de contas, eles nem eram casados. Então, como Deus gosta de tudo certinho, mandou uma mensagem para José também. E o anjo do Senhor apareceu para José em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo e terá um menino. E você dará a ele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. E José confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus. E José amava a Deus. Passou-se algum tempo. E agora, a barriguinha de Maria já estava grande. Mas eles precisavam viajar para Belém, para se registrarem na cidade onde nasceram, pois esta era a ordem do rei. E lá se foram. José, Maria e o menino Jesus ainda dentro da barriguinha de Maria. Foi uma longa viagem. E ao chegarem em Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas, vindas de todas as partes, para se registrarem também. Maria, cansada e quase para dar à luz, escorava-se em José. E lá iam os dois à procura de um quarto ou um lugar onde Maria pudesse descansar um pouco. Mas era inútil à procura. Tudo lotado. As hospedarias estavam cheias e todos diziam É lugar! Não tem lugar! Quando em uma certa hospedaria, alguém falou Talvez eu tenha um lugarzinho aqui na estrebaria para vocês descansarem um pouco. É só o que eu posso oferecer para vocês. Era o único lugar. Uma simples e humilde estrebaria. E Maria, ali na estrebaria, deu à luz ao menino Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá no campo estavam os pastores, cuidando de seus rebanhos quando um anjo lhes apareceu. Nasceu em Belém o menino Jesus, o Salvador do mundo, o perfeito Filho de Deus. E lá foram os pastores ao encontro do menino Jesus. Que alegria deveriam estar sentindo em seus corações. Deixaram para trás o cansaço e saíram apressadamente. Em um outro lugar, Deus mandava que uma estrela guiasse também os reis magos até Belém, para que encontrassem o menino Jesus e o adorassem. E a estrela obediente ensinou-lhes o caminho. Agora sim, estava completa aquela linda noite. José, Maria, os pastores e os reis magos. Ah, sem contar os animaizinhos. Todos adoravam ao menino Jesus, deitado em uma simples manjedoura. Mas que seria Ele o Salvador do mundo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores.